De volta para falar da Exposição Agropecuária de Arassatuba. Hoje a programação artística e rural da Expo 2015 continua. E a repórter Michele Bacelar está ao vivo no recinto de exposições Clibas de Almeida Prado e conta todas as novidades pra gente. Oi, Michele, boa tarde. Boa tarde, Casa Grande. Boa tarde pra você que está assistindo ao SBT Interior. Hoje a animação fica por conta do funkeiro MC Guimê a partir das 10h30 da noite aqui no recinto Clibas de Almeida Prado. Os ingressos custam R$ 50 e para estudante a entrada é meia entrada, fica R$ 25. E se você quiser ver o artista de pertinho é só comprar a área VIP que custa R$ 35 e é bom o pessoal vir preparado porque a chuva está caindo bastante aqui, Casa Grande. E hoje também continua a programação do agronegócio aqui na Expo 2015. Hoje a partir das 2h da tarde tem leilão de gado de corte e nesta semana acontece a etapa paulista da Expo Inel aqui na exposição. Quem tem as informações da Expo Inel é a Daniele Almeida, que é coordenadora executiva da Casa do Nelore. Daniele, qual vai ser o dia e como estão as preparações para a Expo Inel? Hoje é o último dia da chegada dos animais. Estamos com 420 cabeças já aqui no recinto, de 36 expositores de todo o país. A previsão é de termos próximo de 550 a 600 animais aqui no recinto. Na quarta-feira acontece a admissão dos animais, que é amanhã. Além da admissão, de ver se os registros estão todos certinhos, devidamente registrados, acontece a apesagem e o diagnóstico de gestação por ultrassonografia. O início do julgamento acontece na quinta-feira e vai até o domingo. No domingo é onde acontece o grande campeonato, que daqui de Arasatuba sairão os grandes campeões que vão concorrer à Expo Inel Nacional em Uberaba em setembro. Darielle, essa etapa paulista que acontece aqui na Expo é importante. Foi um evento escolhido especialmente. Olha, estamos muito satisfeitos, né? Nós aqui da exposição, os criadores de Nelore também da região, em acontecer a Expo Inel Paulista, aqui em Arasatuba. Uma cidade que tem histórico do Nelore, importador do Nelore da Índia, muitas fazendas de Nelore PO. Então, além de todo esse mercado que nós temos de venda de touro, de venda de animais elite, temos também a nossa exposição que é muito forte, com recinto que consegue receber os expositores, que ficam bem acomodados os animais. Nós recebemos bem, além dos animais, os tratadores também. E... E, Daniela, obrigado pelas informações. O Sindicato Rural da Alta Noroeste, Casa Grande, espera que este ano o agronegócio gire em torno de aproximadamente 20 milhões de reais. Então, os produtores rurais estão bastante empolgados com essas exposições e com esses leilões que vão acontecer por aqui. É com você. Tá certo, Michele. Obrigado pela sua participação. Uma boa tarde pra você. E a gente continua falando da programação de agronegócios para hoje, da Expo Arassatuba 2015. Às 8 horas da noite, começa o grande leilão gado de corte com transmissão online. Das 2 da tarde até as 9 da noite, estará aberto o centro de agronegócios. E durante todo o dia, haverá entrada de animais da raça Nelore. Para mais informações, acesse www.cirã.com.br. E aí